O brasileiro não se enamorou da água, como o grego antigo, o inglês e o japonês. O brasileiro preferiu a terra para ser o senhor do verde, o verdadeiro manda-chuva. O senhor do verde faz chover em todo o planeta. Todos os viventes, animais e vegetais, beberam, bebem e beberão de suas águas. O brasileiro não se enamorou da água, como o grego antigo, o inglês e o japonês. Arte é arte. O brasileiro preferiu a terra para ser o senhor do verde, o verdadeiro manda-chuva. Vida é vida. O senhor do verde faz chover em todo o planeta. Arte é vida. Todos os viventes, animais e vegetais, beberam, bebem e beberão de suas águas. Vida é arte. Arte é arte. Vida é vida. Fotografia é a infância. Festa. 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 O que é isso?